Bão-de-ri-bão-de-ri-dão-não Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar Luluzinha, Luluzinha É bom dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com Luluzinha outra vez Quero estar com Luluzinha outra vez Bão-de-ri-bão-de-ri-dão Esta aqui é a Mona Lisa Um dos quadros mais famosos do mundo E sabem por quê? Por causa do sorriso dela O irmãozinho do Juca tem essa mesma expressão no rosto Umas nove vezes por dia E ninguém diz que ele está sorrindo Não, senhor Se você quer saber, isso não é um sorriso São gases O meu avô só come comida saudável Ele sempre está me dizendo para comer direito Outro dia ele disse Você devia comer muita aveia, Lulú Cavalos comem aveia Quer ser tão forte quanto um cavalo Não quer? Então eu fiz uma pequena pesquisa Que demonstra que a vida média de um cavalo É de apenas 20 anos Então eu prefiro ficar com o chocolate Tá bom, crianças, quero ver a ação Jogando Ei, eu fiz gol É minha Não, é minha Tempo Ok É óbvio que temos que trabalhar muito ainda E melhoraríamos muito praticando alguns dos fundamentos Tá legal Onde está a bola? Ela está ali Ô garoto Chuta a bola pra cá Quem? Eu? É, você A bola Chuta a bola Nossa, que chute Aí garoto Vem aqui Você é um talento, filho Onde estava se escondendo? No clube de xadrez Disseram que eu Bom, parabéns Acabo de entrar para o time de futebol Bem, amigos É um belo dia para um jogo de beisebol Só que nós temos uma partida de futebol em nossas mãos Então, os alças de Elm Reed contra o Maplewood Ok, alça Sei que não ganhamos um jogo campeonato inteiro Mas o Alan aqui é nossa arma secreta Então, pelo menos, dessa vez não perderemos de muito, não é? Elm Reed com a bola Eles vão avançando para o ataque Vai lá, Arlan Ai Ei O que foi isso? Arlan, vem aqui, ô Escuta, guri Não tenha medo da bola Você tem que ser agressivo lá, filho Tá bom, treinador O senhor é quem manda Puxa, que jogo? Restam 30 segundos E o jogo está empatado Melo, Reed, rouba a bola Isso, Arlan Para o gol, para o gol Espera, ganhamos? Ganhamos? Quem diria? Eles ganharam Sabe de uma coisa, Elm? Acho que isso é só o começo Glória, viu aquele passe que eu dei? Muito bom Que bom pra você Vou falar com o Arlan E convidá-lo pra minha festa no fim de semana Os alços de Elm Reed estão com a bola toda E eles devem tudo ao novo craque deles Arlan Rubin's team O povo quer saber Qual é o segredo do seu sucesso, Arlan? Bom, Chet O mérito é de todo o time Apesar, é claro, de eu marcar todos os gols, não é mesmo? Querem saber? Aquele Arlan está me tirando do sério Ele sempre prende a bola É, ele se acha o grande astro É, eu tenho que reconhecer Apesar dele ter feito muito pelo time Eu acho que gostava mais dele antes Então tá, crianças, é isso aí A decisão do campeonato Mas cadê o Arlan? O jogo começa em 5 minutos Onde ele está? Ah, peraí, qual é o problema? A gente pode enclinhar sem o Arlan Porque esse jogo não se ganha sozinho Mas sim em equipe É mesmo? É claro Nós temos garra Nós temos determinação Então vamos lá Vamos lá, vamos ganhar Vamos levar uma goleada, não vamos? Ah, vamos E o Juiz Apita é o fim do primeiro tempo Com Pinedale 10 Que vexame Precisamos do Arlan Acho que eu sei onde ele está Arlan, você tem que ir ao jogo Esquece Eu vi tudo o que vocês falaram de mim Olha, desculpe por aquilo Mas você tem que admitir Você está se deixando levar Por que não deixar tudo isso pra lá? Gente, olha só Olha o que eu trouxe É o Arlan Que legal Viva! Aita canelada Que reação Os alços de Elm Ridge Conseguiram empatar o jogo Restando apenas alguns segundos Arlan com a bola Ele tem um carequinha ali E faz o passo E é gol Os alços ganharam Senhoras e senhores Eu estou aqui com a estrela do jogo de hoje Carequinha Carequinha, tem algum comentário Antes de te levarem pra fazer a tomografia? O que eu posso dizer? O esforço foi do time Você pode aprender muita coisa no acampamento Como dizer que tipos de animais estão por perto Analisando as pegadas Ou o que eles deixam pra trás pra você pisar Ou se as cabanas tem nomes atraentes Como chalé, folha de salgueiro Ou cabana dos pinheiros E vocês estão na hospedaria Urtiga Então você já sabe Que os monitores Lembraram de você Do ano passado E se um cheiro muito ruim Te acordar E você pensar Que é fogo na floresta Na verdade É o seu café da manhã E não esqueça De pedir aos seus pais Que enviem muita comida E se alguém começar Uma carta com Queridos mamães Papai Por favor Me tirem daqui Eu prometo Me comportar O resto da minha vida Então você verá Que é hora De ir pra casa Principalmente Se a carta For escrita Por seu monitor De acampamento Hora de dormir A eleição Ai ai Parece que é época De eleição escolar De novo Como é que você sabe? Porque o clima Está sendo gentil Com todos Olá Ah, como vai? Oi, como está? Que prazer ver você Eleição escolar Quem é que está concorrendo? Olhou para presidente Então, o que acha? Ô, Bolinha Você escreveu presidente errado Ah, bem, não importa O que conta É que muitas pessoas Verão o seu rosto Eu acho que o Plínio Te ganhou nesse departamento Nossa Vote no Plínio Nossa, o piloto Deve estar tontão agora Pelo menos Ele sabe escrever Eu não entendo De acordo com essa pesquisa Nós estamos sendo esmagados O que você esperava? O Plínio tem todo o dinheiro Para gastar na campanha dele Não podemos competir Ah, eu sei Mas política não é só dinheiro Não é? Não é? O anúncio a seguir É uma propaganda política paga Nosso mundo Um mundo de discussão e guerras Nestes tempos difíceis A humanidade pede um líder E agora alguém respondeu um chamado Vote em Plínio Van Snob Porque nosso futuro Depende disto É, você tem que admitir Foi impressionante Não se exalte, Luluzinha Estou dizendo Só temos uma chance Contra o Plínio Temos que começar A jogar sujo Negativo, Bolinha Vamos ao que interessa Ovo Ovo Pode me dar a sua atenção Por favor? Como alguns de vocês Devem saber Estou concorrendo A presidente da turma Contra Plínio Van Snob Meu oponente Tem usado muitos esquemas Caprichados Na campanha dele Mas estou aqui Para lhes falar Que esquemas caprichados Não são suficientes Desde quando? A nossa escola Tem muitos problemas Que precisam ser resolvidos As nossas salas de aula Estão abarrotadas A comida da lanchonete É terrível E os brinquedos do pátio Estão em perigoso Estado de abandono Se eu for eleita Eu prometo Que não descansarei Até que esses problemas Sejam resolvidos É, foi realmente um discurso inspirado E talvez a Lulu possa mesmo Resolver os problemas da escola Mas eu tenho alguma coisa Muito melhor para vocês Sorvete grátis Sorvete grátis Plínio! 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 Esperem! Não entendem que ele está comprando o voto de vocês? E aí? O que você vai fazer? Pronta para jogar sujo, Lulu? Pode esquecer, Bolinha Eu não vou realizar uma campanha negativa Ela é muito teimosa Eu sei Você vai ter que assumir o controle da situação Como? Por que não chamamos o jornal da escola E damos a eles uma dica quente Sobre o passado sombrio do Plínio? O Plínio tem um passado sombrio? Ele sabe Parem as prensas Eu tenho uma denúncia anônima De que o Plínio é um alienígena E a sua eleição é o primeiro passo De um plano maligno Para dominar o nosso mundo Oh, lá se vai a minha história Sobre livros de biblioteca vencidos Extra, leiam tudo a respeito Plínio nega a conexão alienígena O que é isso? Até que eles se parecem, não acha? Bolinha, ninguém vai acreditar nessa história, idiota Ah, não? Então como Plínio caiu 30 pontos na pesquisa? Ele caiu? Caiu Mas aí ele convidou todo mundo para uma festa na casa dele E voltou a subir Na verdade, eu não sou perfeita Eu sou mais que perfeita Mais que festa, hein? É mesmo Quem são esses caras? Eu não sei, mas Eles estiveram de olho no Plínio a tarde toda Prazer em conhecer Plínio, temos que conversar A sós Vai desistir da eleição? Não, o que eu posso dizer? Eu me convenci Você nasceu pra isso, Plínio Aliás, quem precisa de todo esse trabalho extra? Trabalho extra? Claro O presidente tem que ir às reuniões de pais e mestres Fazer relatórios para o diretor Ou falar diante do conselho escolar Não se importa em fazer tudo isso, não é? Plínio desistiu da corrida presidencial Lulu é a vencedora O que disse pra ele? Ah, você sabe Nada demais Cadê o Plínio, afinal? Eu não o vejo desde a festa, Luluzinha Quantas vezes tenho que dizer pra vocês Eu não sou alienígena Isso foi só um burrato que alguém lançou Pra evitar que eu ganhasse a eleição escolar É, bora É o que todos dizem Algum adulto já te disse Estaremos aí num segundo E já descobriu por que só um minuto Parece mais com uma hora Aqui estão as normas de tempo da Lulu Um segundo é o tempo entre você derrubar o abajur de unicórnio da sua mãe E a sua irmã Linguaruda a gritar Ô mãe, a Lulu quebrou o seu abajur Uma hora é o tempo que o médico quer dizer quando ele diz Só vai doer um segundo Ai, um dia é quanto tempo parece que é uma semana na praia E uma semana é o tempo que se leva pra chegar até a praia Um mês é quanto tempo normalmente se fica de castigo por quebrar abajuros E um ano, provavelmente é quanto tempo faz que a sua professora não sorri Cataventos E um ano, provavelmente é quanto tempo faz a sua professora não sorri Stress Super Lulu Eis um problema interessante. Digamos que X é igual a Y mais 8, mas Y é igual a Z menos 10. O que nós queremos fazer é determinar o valor de X em relação a Z. Então, combinando as duas equações, vemos que X é igual a Z menos 10 mais 8. Em outras palavras, é igual a... Bom trabalho, menina gravidade. Você evitou que aquele asteroide atingisse a Terra. É, mas agora temos outro problema. A senhorita Finney está a ponto de pegar um quadrinho. O que é isso? Lulu? Isso não é hora. Só devolvo no final da aula. Agora vai ter que prestar atenção. Negativo. Eu posso usar a minha imaginação para criar minha própria história em quadrinhos. Não pode não. Sua imaginação foi destruída pela TV. Junto com sua concentração, vista e postura. Vi isso ontem à noite no canal de documentários. Não importa o que diga. Porque nada é maior que o poder da imaginação. É a aventura da Super Lulu. Ah, qual é? Pode fazer melhor do que isso. É isso aí, garotinha. A Super Lulu sobrevoa os céus do planeta aparentemente calmo. Sem saber que em algum lugar lá embaixo, um esquema maligno surgirá. É agora, meus amiguinhos. Hora do mundo inteiro sentir a ira do doutor sinistro. Enquanto isso, Super Lulu retorna a seu esconderijo e descobre que algo terrível aconteceu à sua companheira, a Ninha Intrépida. Eu acho que você já viu muita televisão por hoje. E aqui está o seu astro principal, doutor sinistro. Muito obrigado, senhoras e senhores. É bom estar aqui. Eu acabo de voar pela costa e, puxa, meus braços estão cansados. O que é isso? Não me lembro dele ser o astro principal. Vamos colocar isso no forno às 15h50. E enquanto está cozinhando, por que não faz o que eu mando enquanto explico a vocês como me servirão como escravo e zumbi sem mente? Eu me amo, você me ama, eles me amam, todo mundo me ama. Mas isso é terrível. Aninha, acorda logo, Jai. Ah, o que está acontecendo? É o doutor sinistro. Ele está tentando controlar a mente de todo mundo no planeta com 500 canais de programação. Que sinistro! Rápido, temos muito trabalho a fazer. Isso mesmo, onde quer que o vilão planeje a queda da civilização com seus esquemas maléficos para infelicidade geral, nós estaremos lá. Quer andar logo? Excelente. Alcancei total saturação de mercado. Nada pode me deter agora. Perdi o sinal. Atenção, robôs. É melhor não estarem fugilando nos pratos do satélite de novo. Voltem ao trabalho. Hoje em dia é tão difícil arrumar bons empregados. Parece que temos visita. É aquela intrometida de uma figa e sua companheira chatona. Tem uma surpresa para elas. Cuidado, Aninha! Com mil galáxias. É a última vez que compro um canhão a laser com desconto. Já chega, doutor sinistro. Agora é a minha vez. Desculpe, Super Lulu. Atenção, robôs. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Não fiquem aí parados. Ataquem. Não um ao outro, seus burros. Isso cuidará deles. Agora chegou a hora de derrotar o doutor sinistro. Demais. Prontinho, doutor sinistro. Acabou a festa. Você vai ficar fora por muito, muito tempo. Procurando alguém? O que preferem, meninas? Meu programa de culinária? Previsão do tempo? Já sei. Minha comédia de uma hora. Escutem só essa. Minha sogra é tão gorda que quando ela senta em casa, ela senta em cima da casa. Está com algum problema, Lulu? Ah, não, não. Ah, tudo bem. Desculpe. Ô, Luluzinha. Por que aquela gritaria toda? Eu não estou falando com você, Bolinha França. Mas quanta audácia. E nunca mais eu vou na sua casa assistir TV de novo. Mas espera aí, Luluzinha. O que que eu fiz? O que eu fiz? As mulheres estavam bem confortáveis em suas casas da idade da pedra. Mas os homens das cavernas também eram inteligentes. Afinal, eles descobriram um fogo. É que, por sorte, estavam nas cavernas quando um raio caiu lá. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau